Quando não há saída, às vezes só resta pedir socorro. E essa foi a lição que três marinheiros aprenderam esta semana depois de ficarem presos em uma ilha deserta do Oceano Pacífico. Eles escreveram uma mensagem gigante feita com folhas de palmeira pedindo ajuda. E não é que deu certo? Os socorristas avistaram o recado do ar e essa história teve um final feliz. O trio ficou preso no local após o barco a motor em que estavam sofrer falhas logo após arpar em 31 de março do atol Poloat na Micronésia. Eles foram reportados como desaparecidos no sábado por uma mulher que relatou à guarda costeira dos Estados Unidos que os três tios não haviam retornado de Piquelote, uma pequena ilha no remoto Pacífico Ocidental. Uma aeronave da Marinha Americana passou pela ilha onde estavam, avistou o pedido de socorro e lançou aos náufragos equipamentos de sobrevivência. Um dia depois, os socorristas lançaram um rádio por meio do qual os marinheiros informaram que estavam com boa saúde, com acesso à comida e água. Somente dois dias depois de serem encontrados, os marinheiros foram resgatados em um barco. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.